Meu maior anseio é cumprir o teu querer É incomparável teu cuidado com tu Eu não mereço tanto amor assim Quero te adorar enquanto eu viver Meu maior anseio é cumprir o teu querer É incomparável teu cuidado com tu Eu não mereço tanto amor assim Quero te adorar enquanto eu viver Meu maior anseio é cumprir o teu querer